Agora, nas enchentes, você vê, nós tivemos uma presença aqui de dois ministros, né? Nós, quando fomos aqui atingidos pelas enchentes do Rio Acre e também do Igarapé-São Francisco, que trouxe um prejuízo muito grande para a nossa cidade, nós entramos em contato com o governo federal e no outro dia estava aqui dois ministros. Todas as demandas, todas as demandas que foram feitas pelos municípios atingidos pelas enchentes foram resolvidas imediatamente.